Fala mecânico, fala pessoal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que que está acontecendo quando a pop, toda vez que a gente vai ligar ela, o pedal desliza, o pedal de partida, né? Ele dá uma deslizada, parece que não trava, tá bom pessoal? Eu vou mostrar pra vocês o principal defeito, o que que está acontecendo, o que que causa isso aí, beleza? Então se liga aí no vídeo, pessoal, pra não perder nenhum detalhe, pra ficar por dentro aí, pra vocês saberem o que que está acontecendo. Então vamos ao vídeo. Então galera, eu não mostrei a desmontagem, né? Só que ali tira cano, tira o pedal de partida, né? Tira a tampa da embreagem, tá bom pessoal? Eu já vim direto ao ponto aqui mostrar pra vocês qual o problema, beleza? Pro vídeo não ficar muito longo. Então pessoal, repare que aqui é um disco, tá bom? É um disco de embreagem e ele tem esses ressaltos aqui, ó. Esses ressaltinhos aqui, ó. Quando ele é novo, galera, ó, tá bom rapaziada? Esse ressalto aqui é bem mais alto, né? Ele não é tão baixo assim, ó. Repare que ele tá quase rente, né? Ao aro do disco, ó. Ele tem, quando ele é novo, né? Ele tem uma espessura mais alta, tá bom? Ele tem mais material, tá bom? Então esse aqui tá muito baixo, tá totalmente estragado, galera. Aqui também o anel separador, ó. Também tá raladão, ó. Tá bom pessoal? Já tem aparenta desgaste aí. Então, ele não trava, tá bom pessoal? Na hora de pedalar, né? Por ele estar muito desgastado, ele não trava, né? Por isso que o pedal desce liso pra baixo, tá bom? Então, isso que ocasiona, tá bom? Esse problema. Olha, esse aqui tá melhor que o primeiro que eu mostrei, ó. Mas ele não tá bom, pessoal. Então, ele é bem mais... Esses ressaltinhos são bem mais altos, tá bom? Repare que tem um desgaste muito grande em todos eles. Tanto nos anéis separadores, como nos discos, beleza? Veja só também, essa parte aqui, pessoal, do platôzinho, ó. Também é o desgaste, ó. O tamanho, ó. Repare que ele tem aqui uma subidinha, ó. Então, isso aqui era cheio do material, do alumínio, né? Já aparentou um desgaste grande aí. Essa outra parte aqui também do platô, pessoal, ó. Olha o tamanho do desgaste aí, ó. Então, é por isso que o pedal, ele desliza, pessoal. Por esse desgaste grande aí, tá bom? Eu vou trocar todo o kit completo, pessoal. Aqui já foi, já não deu. Então, se inscreva no canal aí, pessoal. Se for de ajuda, valeu. Um abraço.